Já venho adiantar pra você que não precisa se preocupar que a intenção desse vídeo não é tentar transformar você em um vegano futuramente. Primeiro, dá uma olhada nessas capivaras nadando. Se ligar numa parada, esse cara aqui da foto sou eu há mais ou menos uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, quando eu era estagiário, do açougue de um restaurante italiano que fica mais ou menos perto aqui do centro de São Paulo, tá ligado? Naquela época, eu admirava bastante a galera que fazia exercício físico, que pulava corda, que praticava calistenia, só que eu não tinha o hábito de praticar exercício, tá ligado? Eu mal conseguia puxar o peso do meu corpo na barra. E quando eu era um pouco mais novo, por conta de um certo trauma na piscina, eu coloquei na minha cabeça que nadar era uma parada que não era pra mim, tá ligado? Porque eu não tinha nascido pra nadar. E, bom... Bem que eu ainda tenho bastante que melhorar no quesito natação. Talvez o que eu vá dizer aqui agora não soe tão confortável, mas foi necessário escutar isso pra que eu pudesse hoje buscar atrair cada vez mais hábitos positivos pra minha vida. Você não deve se contentar com pouco, nem com menos do que aquilo que você almeja, só porque a grande maioria das pessoas fazem isso, tá ligado? O que eu venho te trazer aqui é simples, mas pode ter certeza que se você executar essa parada, muita coisa vai mudar na tua vida, tá ligado? E uma delas é parar de se contentar com menos do que aquilo que você sonha, mano, tá ligado? Então, fica nesse giro aí e vamos seguir nesse papo. Bom, eu queria ter trago o violão aqui, só que aconteceu um problema, né? Estourou a corda, mas pra poder explicar essa parada eu precisava só de um instrumento, então eu trouxe o cavaco aqui. E como eu não achei a paleta, eu também usei uma parada da caixa de fósforo. Mas vamos pro que interessa. Qualquer pensamento ou movimento físico que seja repetido uma, duas, três, mais vezes, pelo princípio do hábito, finalmente alcança a proporção do ritmo. Depois que alcança a proporção do ritmo, já era. Não tem como mais ser quebrado, tá ligado? E isso serve pra coisas boas, também pra coisas ruins. Se ligando uma parada, aqui a gente tem quatro cordas, tá ligado? Cada corda dessa aqui, ela tem um som, que é representado por uma nota. Se você nunca tocou o cavaco na vida, e eu te der o cavaco agora pra tocar, muito provável que no momento que você pegar ele na mão, não vai sair um som da hora. Mas, se você pegar esse conjunto de notas aqui, e todo dia ensaiar um pouquinho, com o tempo vai começar a sair o som, tá ligado? É muito provável que no começo o som fica duro de sair, os dedos vão doer, mas se você persistir todo dia tocando um pouquinho, numa hora você vai conseguir tirar uma música. E sabe o que que é engraçado? Faz mais de cinco meses que eu não pego o cavaco. Mas eu sentei ele aqui, afinei, e mano, em menos de três segundos, eu lembrei a batida, a nota, e o som saiu. A mesma coisa acontece com o pensamento negativo. Se você colocar na sua cabeça que você não é bom pra fazer alguma coisa por conta de uma experiência ruim, ou simplesmente por não ter tentado, cada vez que você pensar que você não é bom pra aquilo, mais próximo você fica dessa negatividade se tornar um ritmo na tua vida, tá ligado? E a partir do momento que cria o ritmo, mano, já era. Vai ser quase impossível de você conseguir reverter essa situação. Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma tragada no cigarro, foi ruim pra caralho, era muito ruim. Depois eu dei a segunda, tá ligado? Também ficou ruim. Aí, a terceira, né, tava ali tomando uma brejinha e tal, vou dar mais um trago nessa parada, ainda era ruim, tá ligado? Só que na quarta, ele começou a ficar, tipo, aceitável, né? Daí eu comecei a comprar um cigarro solto aqui e tal, até que, mano, de tanto comprar cigarro solto, tava ficando muito caro. Aí eu falei, não, mano, vou comprar um maço ali, mas vou fumar só um pouquinho e tal. Mano, caiu no ritmo, já era, tá ligado? Fui fumante durante uns três ou quatro anos. Eu consegui, com muita luta, parar de fumar. Só que o mais engraçado é que o dia que eu acordo, capa virada, tá ligado? Aquele dia que você acorda, que, porra, você não tá no dia legal, ou às vezes acontece alguma parada que você não tá sentindo bem, é inevitável me vir aquela vontade imensa de fumar um cigarro. Até hoje, graças a Deus, eu não caí na tentação, mas isso foi um ritmo na minha vida e nos momentos de fraqueza, essa vontade se manifesta, tá ligado? Mas, o mesmo ritmo serve pra coisas boas. Se você quer uma parada, se você almeja algo, e você pensa nisso com frequência, você se imagina fazendo isso com frequência, você coloca o ritmo desse pensamento positivo sobre aquilo que você almeja, mano, é questão de tempo pra que isso se torne real, pra que isso se torne verdade na tua vida, tá ligado? Deixei pra falar do veganismo só na parte final do vídeo, porque a parada é o seguinte, durante 25 anos minha vida se baseou nas mesmas coisas, tá ligado? Sempre o mesmo ciclo, sempre os mesmos vícios, tá ligado? Quase sempre a mesma comida, as mesmas bebidas, e a mudança mais drástica que eu tive na minha vida foi a transição pro veganismo, tá ligado? Porra, eu fui açougueiro, eu fui confeiteiro, sou especializado em cozinha japonesa, também eu sempre tive acostumado a comer vários tipos de comida sem nenhum tipo de restrição, foi muito difícil conseguir essa transição, mas o propósito me tocou, e era algo que eu almejava ser um dia, eu falei, um dia eu vou conseguir, tá ligado? E eu dizia pra mim todos os dias que sim, que eu era capaz, que eu ia conseguir, e de tanto eu falar isso, e de tanto eu querer isso, e desejar jogar pro universo, isso se tornou um ritmo, e hoje já vai fazer um ano e meio que eu não como nada de origem animal, não visto nada de origem animal, e eu sou muito feliz, porque a partir do momento que eu consegui mudar radicalmente o meu estilo de vida, eu consegui ver que através desse ritmo, eu consigo qualquer coisa, nada contra com quem tem esses hábitos, mas hoje em dia eu não fumo mais, hoje em dia eu não bebo mais, hoje em dia eu pratico um monte de exercício, tá ligado? Eu pulo corda, eu nado, eu faço barra, eu corro, tá ligado? E tudo isso pelo meio do ritmo, se você almeja alguma coisa, se você quer muito algo, passa a pensar nisso todos os dias, passa a emanar essa energia positiva pra cima, tá ligado? Pensar com força mesmo, desejar com vontade, até que isso crie esse ritmo, a partir do momento que criar o ritmo positivo, daí, mano, ninguém segura, e você vai conseguir exatamente tudo que você quiser. Mano, se você não sabe pra onde ir, e nem o que quer da vida, que tal começar por onde você não quer chegar, e o que você não quer fazer? Tipo uma prova de múltipla escolha, tá ligado? De cinco questões, você já elimina duas, e aí fica mais perto da resposta certa. Eu acho importante encontrar essa resposta, no caso contrário, você não vai sair do lugar. Mas na boa, não tem problema nenhum em ficar no mesmo lugar, tá ligado? Se é isso que te faz bem, demorou, tudo certo. Talvez eu que seja maluco de querer coisas tão grandiosas na vida. Pensa comigo, tudo o que foi criado, tudo o que existe nesse mundo, partiu de um simples pensamento. Como alguém pode pensar, que o pensamento não tem poder? Acho que eu já falei demais. Bom, a mensagem do vídeo é essa, acredite na força que tem o pensamento. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, e escreve aí no comentário, quantas vezes eu disse, tá ligado? Se você acertar, eu te dou o prêmio. Tamo junto. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. ت distribui Tchau. 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 Tchau.